Olá, eu sou Bruno Richelier, gerente comercial aqui da Fundação Getúlio Vargas de Brasília. E a gente, nesses dois dias, a gente tem promovido aqui a primeira jornada do empreendedorismo, que tem por principal objetivo trazer o debate para dentro de sala, para a gente discutir esse tema com mais profundidade e para que as pessoas saiam daqui com algo ferramental, que consiga aplicar dentro do seu negócio. Desde ontem, a gente começou com as rodadas de conteúdo de marketing digital, muito evidente hoje, nas redes sociais, na questão de internet, mesa redonda com mulheres empreendedoras também. Hoje, cursos voltados para geração de resultado mesmo, técnicas realmente, para a gente melhorar os resultados das empresas, dos ambientes empresariais, enfim. Estou aproveitando muito, já estou, obviamente, avaliando o retorno para a FGV para eu poder aplicar esses novos conhecimentos no dia a dia na nossa empresa. Nosso papel aqui é trazer para os profissionais o melhor conteúdo, as melhores experiências, para que eles possam aplicar no seu dia a dia, nos seus desafios. Especialmente para a nossa jornada do empreendedorismo, nós programamos algumas palestras, mesa redonda e cases que pudessem trazer realmente a experiência aplicada daqueles que estão envolvidos nesse ecossistema do empreendedorismo, para que aqueles que têm as suas dificuldades locais também possam aplicar e ter os melhores resultados. Aqui nós buscamos, na verdade, com esse evento, realmente transformar os profissionais e os empreendedores aqui do Distrito Federal com bastante conhecimento, bastante case e bastante experiência. Acho que a FGV é uma instituição extremamente respeitada e o que me motiva a estar aqui é justamente a tese do encontro, que é falar para empreendedores. Eu, por exemplo, sou empreendedor há 40 anos, sou aquele empreendedor raiz. Então eu vou falar aqui o dia a dia, como funciona a abertura, o passo a passo e como se desenrola uma empresa, as suas dificuldades e nas suas vitórias. A jornada foi muito importante porque eu pude sair daqui com atualização de conteúdo, casos práticos e metodologias aplicadas imediatamente para que a gente pudesse renovar o conhecimento e produzir na minha empresa mais capacitação e conhecimento. As dinâmicas fizeram eu aprender sobre métodos de produção e de gestão de equipe. Então eu acredito que é algo que eu vou utilizar no meu trabalho. A jornada do empreendedor foi uma experiência fantástica para mim e eu achei muito interessante porque a gente teve uma exposição muito grande de ideias, um compartilhamento de trajetórias, além dos temas serem extremamente pertinentes. Então eu creio que com essa bagagem do que eu acredito nesses dois dias, eu vou ter um foco maior para trilhar a minha própria carreira profissional. E aí